Bom dia, gente! Calma, eu tô me perdida aqui com essa câmera. Estou aqui com a Osmo Pocket, minha nova camerazinha de vlog. Onde eu vou, ela vai atrás agora, gente, porque somos amigas inseparáveis. Hoje é dia de fazer compras. Vou mostrar pra vocês um pouco da minha rotina, como eu faço a minha lista de compras, o que eu faço primeiro quando eu chego no supermercado. São quase meio dia, então eu vou fazer a lista de compras aqui rapidão. E vou entrar no aplicativo. Na verdade, eu vou entrar aqui no aplicativo antes. Eu faço compras no Carrefour, então tem o aplicativo deles que eles dão cupons. Então, tipo, comprando três produtos ou acima de tanto, você ganha 50 reais de desconto. Então, sempre ativo esses cupons antes. Depois eu faço minha lista de compras, eu tenho uma colinha que eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu vou até deixar disponível aqui em um link do Drive essa colinha, que quem quiser é uma lista bem completa, tá? Inclusive, eu nem compro tudo que tem nessa lista. Ó, Carrefour. E ele vai mostrando aqui pra mim, ó, cupons de desconto. Aí eu vejo os cupons e vou ativando. Ativo. Eu vou ativando daquilo que eu tenho quase certeza que eu vou comprar. Porque eu ainda não fiz a lista, né? Mas eu já ativo logo eles aqui pra não ter problema. Pronto, já ativei. Agora eu vou fazer a lista de compras com vocês. E bora lá me acompanhar nesse dia de compras. Gente, essa aqui é a minha colinha. Eu não sei se tá focando bem pra vocês, mas eu acho que sim. Ó, tem de tudo, tá? Então tem até algumas coisas que eu acrescentei aqui depois, que a babaluzinha chegou e tal. Ela é bem velhinha, ó. Tá impressa aqui, bem velhinha. Mas eu vou deixar o arquivo aqui pra vocês, de uma forma que vocês possam baixar, modificar, colocar o que vocês quiserem também. Então eu vou aqui, primeiro, itens de limpeza e higiene pessoal. Então eu começo lá pro banheiro. Vou pra lá e anoto tudo. Lista, pronta. Pouquinha coisa, mas chega lá na hora eu sempre pego mais coisinhas, que eu ando de corredor em corredor. Então partiu o shopping, vamos almoçar e depois vamos lá pro Carrefour fazer compras. Olha só quem veio me ajudar. Ah, tava no encontro da escola, né? Não era a faculdade. Ele já até adiantou algumas coisinhas aqui, mas a gente anda o mercado inteiro. E eu começo sempre pela parte de eletro, que é aqui na frente, porque... Não, não tá errado. É, ninguém começa pela parte de eletro. Por que eu começo pela parte de eletro? Porque às vezes tem ofertas. Então eu já fico sabendo as ofertas. Que nem mês passado eu comprei uma pipoqueira que tava por R$ 49,90. Entendeu? Eu sempre começo aqui. Essa parte que eu pulo, que é de fone, essas coisas. Ó, gente, aqui também tem maquininha. Igual a minha, de costura. Olha só o preço. Eu paguei, acho que R$ 400. Aqui tá bem mais caro. R$ 400 é que a Bela. Olha só o tamanzinho dela. Ela não é tão potente assim. Aí eu cheguei aqui na parte de pilhas. Na em casa tá R$ 100. Então eu vou levar. Mas tá caro, caro, caro. Acho que eu vou levar essa do Carrefour. Que tá mais baratinha. Porque, olha só. R$ 24,99 essa daqui. Tá muito caro. Gente, nosso carrinho já tá quase cheio. Peguei aqui uns fogadinhos que eu gosto. Uns chocolatinhos pro marido. Não, não é bobagem não. Papel higiênico muito. Porque a gente limpa a boquinha da Babalu quando ela bebe água. E o xixi também. Então a gente leva muito papel higiênico. E eu tô levando um brincadinho aqui pra ela também. Mas a gente ainda não chegou nem na metade da lista. Ele tava questionando aqui o arroz, o feijão. Não tem, gente. A gente não come. Mas cadê o arroz? Cadê o feijão? Cadê a carne? A gente não come isso lá em casa. Não, carne não come. Não, macarrão. Mas a carne eu passo no final. Não adianta passar agora. Cadê a salsicha? Não tem nada aqui. Não, não tem. Mas carne. Eu dei até a dica pra vocês lá no Instagram. Desse shampoo aqui da seda. Ele é de limpeza micelar. Ele é muito top. Ele tá por R$8,99. Eu passei na americana antes de ir pra cá. E lá tava por R$7,99. Ele é muito top. Eu ainda nem terminei de usar. Mas eu já vou levar mais um. Porque ele é muito bom. Pronto. Eu tô em casa. Nossas compras já estão aqui. Todas. Tem uma pessoa aí que fica fazendo a inspeção aqui das compras. E deu R$597. Hoje deu um pouco a mais. Porque o marido foi comigo. Acabou pegando algumas coisas que normalmente eu não compro. Eu vou tirar do saco agora. E separar pro setor. Coisa vai pro banheiro, lavanderia, cozinha. E aí eu vou mostrando pra vocês os meus produtos preferidos. Que eu sempre compro. Pronto. Finalizei ali as compras. Já guardei tudo. Vim mostrar pra vocês produtinhos que eu sempre compro. Que é esse capotino aqui da Melitaque. Ele é simplesmente perfeito. Gente. Esse capotino aqui. Ele é muito bom. Aí hoje tinha uma novidade lá. Que era esse Nestlé Galac aqui. Eu nem sou muito fã de chocolate branco. Mas comprei pra testar a edição limitada. E tava por R$5. E o que eu sempre compro é esse negocinho aqui. Que ele tira a umidade do guarda-roupa e tal. Então não tem uma marca específica. Ele é o Evita Mofo. Esse aqui é da Dura Sol. Geralmente custa uns R$10 e tal. E eu coloco nos guarda-roupas daqui de casa. Pra evitar ficar com cheirinho e tal. Então coloco um em cada espacinho do guarda-roupa. Tem um pequenininho também. Só que o pequenininho ele não dura o mês todo. Esse maior aqui que ele é de 180 gramas. Ele dura o mês todo. Gente, então foi basicamente isso. Um pouquinho aí das compras do mês. De como eu faço a minha organização. Eu demoro em média 3 horas, 3 horas e meia. Pra fazer a lista. Chegar no mercado, comprar tudo, guardar tudo. Vai esse tempinho aí. Aqui em casa são as duas pessoas, né? Então eu não compro arroz. Porque eu não faço comida em casa. Esse tipo de comida. E o Rodrigo sempre almoça fora. Mas eu compro carne, compro frango. Porque faz parte da minha dieta. E ainda assim, as compras desse mês deram bem carinhas. Eu costumo ir no Carrefour porque tem desconto e tal. Mas ainda assim, esse mês foi mais carinho. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Então já aproveita pra curtir esse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. E até o próximo. Tchau! 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 Tchau!